Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não tem um negocinho para espirrar Você vai lavar lá com a água do teu cantinho ainda Mas o seu é da outra província Vai ver quando ele está com a alta coordenada Eu não achei a mudança viu Perilongo? Um pedaço assim Um pedaço assim Um pedaço maior Esse é de Alagoa A hora que eu vi vocês pulando por causa do formigueiro Esse pedaço que a amiga não foi lá não Dormida boa assim né Aí acordei tudo junto A hora que eu vi quatro em cima do mapa Falei fodeu também Dois no mapa você fala beleta Quatro eu falei fodeu Os inexperientes Para mim que ele fica muito curtinho Eu trouxe uma Sony Ken Com cartão de 64GB Eu tenho dois de 32GB Ah dá na mão na boca Eu sei caralho Mas você sabe que eu prefiro dois de 32GB Sabe por que? Tá Você pensa só para saber onde está Agora que a gente passa ou menos sabe onde está Caralho 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 F*** Bacilas, ó! Me deram uma porra de um negócio amarelo Um celular que não funciona, ó! Você tinha que estar aqui pra explicar como é que funciona esse celular aqui Eu vou ligar pra você, filha da p*** Bacilas, c***o! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL reasonable Anstrebuída Ana UUU UUU O que é performedém? Nigo é também orta Letra O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?